Bom dia, meu povo! Tudo bem com vocês? Tô de óculos porque o sol hoje tá uma loucura! E aí, bora começar mais um vídeo aqui nesse canal? O negócio é o seguinte, o Marcelinho precisa levar o computador dele lá em Campinas pra dar uma olhada porque tá dando uns probleminhas e a gente vai aproveitar pra almoçar por lá e dar uma testidinha de perna, né? Dar uma olhadinha lá nas coisas e tal e preciso passar na obra agora também pra deixar os rios lá pro eletricista que eles tão mexendo na parte elétrica e aí vocês são convidados a passar o dia com a gente, certo? Então, se você é novo ou nova nesse canal, aproveita e se inscreve pra gente ficar juntinho assim que você não perde nada do que tá rolando por aqui Aproveita pra me seguir no Instagram também e bora começar esse vídeo, vem comigo que hoje o dia vai ser legal! Já rolou todo um processo de segurança aqui pra deixar a Chloe porque ela queria ir junto Né, moz? É, ela queria o caso pra gente sair, tadinho Bom dia! Bom dia, tudo bem? Tudo ótimo! Então, primeira parada... Pão de gasolina É, apartamento, vou ter que deixar os fios lá também Partiu! Bom, então viemos deixar os fios, as coisas aqui que o Gilson vai pegar O Marcelinho tá lá vendo as coisas dele do computador E a tentação de ir ali no bolo da madre Amo, mas como a gente não vai ficar aqui né, a gente vai pra São Paulo amanhã Nem vale a pena comprar bolo, porque vai ficar lá Mas queria um bolinho de lá viu, que é bem gostoso Espera a Marcelinho que depois a gente vai almoçar Acho que vamos no Olive Garden Viu uma placa, me deu uma lombriga Vamos ver Aonde vamos comer? No Olive Garden O que vamos comer? Lasanha frita Hoje é o dia mais feliz da minha vida O dia da lasanha frita Meu Deus do céu, eu amo E olha, eu já vim aqui no Dom Pedro algumas vezes Mas acho que eu nunca vou me acostumar com o tamanho desse shopping É bizarro Maior shopping da América Latina É surreal Isso aqui é tipo a Disney dos shoppings, entendeu? Tem até placa pra você entender o que tá acontecendo E tem uma telha norte aqui É maior que o shopping Aricandu É surreal Tem Etna dentro do shopping Telha norte Tipo, tudo pão É muito grande Vamos ver agora onde é o Olive Garden Porque senão a gente vai andar 10km Bom, vou deixar vocês aqui no carro Com a câmera E aí a gente vai com o celular Porque senão eu vou ficar carregando esse trambolho E aí a gente vai com o celular Abriu até para ir 6 aqui Essa é pra mim a novidade Grande, hein? Ficou aqui na parte de fora essa arazinha Aqui deve ter mesinha e tal Às vezes devem ter feito tipo de São Paulo Que linda essa área É o Henrique e adoram aqui Nossa, super concordo Porque, gente, muito bonitinho Parece que você tá fora Achei mara Muito fofo E onde é o Olive Garden? Não sei Que fofo? Sabia? Não, sabia perto de onde que era Tipo assim, uma margem de erro de 1km Para esse shopping Entendi Não sei exatamente o local Sabia que funciona dentro dos locais? Pelo visto é na entrada das águas A gente tá na das flores Então vamos lá na das águas Ai, Jesus Parei longe, viu? Parabéns Minha coluna agradece Tem que andar um quinto do shopping É bom que dá para ver umas vitrines Pelo menos, né? Faz tanto tempo que a gente não vai no shopping de verdade Uh, olha que demais Eles estão vendendo um molhinho de salada deles Obviamente vou levar Eu amo esse molho É muito maravilhoso Pena que você não come salada E aí, eles deram um saquinho para a gente colocar máscara Com álcool em gel Achei fofo Eu amo isso aqui Que atendimento, hein? Chocado Ela limpou a mesa ainda junto com a gente Ai, que bom o padrão americano de coisa Ai, aqui, ó Tem aqui o arcoate com o cardápio Bom, já sabemos o que vamos pegar de entrada Mas eu acho que a gente podia dividir o prato principal depois, hein? Porque isso não é muita comida, não é não? Ó, então a gente pediu lazeria frita Gente, isso aqui é tudo de bom na vida A gente já fez receita aqui no canal Vou colocar aí no card para vocês Ficou bem bom a nossa também, né? E a gente pediu isso aqui, ó Que é bolinho de risoto de quarantine com gorgonzola Ai, Deus Que maravilha Demorou pra caramba Mas agora vamos encher o bucho A desvinha que não conseguimos comer o prato principal Ficamos só na entrada Conseguir comer mais um pouco A gente até conseguia Mas não um prato Ia ser besteira A gente comeu só lasanha frita Mas tava, tipo, a primeira veio meio estranha Assim, eles trocaram Tava maravilhosa E é isso Estamos pagando a conta Pra ir fazer o resto das coisas Não resisti Comprei um cheirinho lá na The Body Shop Tava muito gostoso Aqui uma daizer E aí, dona Carol Babadeira Vai pagar minha conta depois Vou ver se eu acho a esponjinha pra levar com a minha cunhada Gente, olha que belezinha Tipo um Lego bem pequenininho Já peguei uma cestinha, né Não sei nem pra que Que eu peguei a cestinha Mas peguei Aí que tem umas pelúcias O Marcelinho também tá sabendo Já tinha visto aquilo? Já Tá por dentro dos babados Quero apenas dizer Que estamos levando Dois negocinhos pra Chloe Um de tubarão Uma toquinha E eu não sei Acho que é um dinossauro isso Que ela vai usar no aniversário dela Se ela vai ficar, não sabemos Mas é muito bonitinho Viemos pegar sacos de demunição aqui na Telenorte Eu já tô aproveitando pra dar umas olhadas Essa semana eu tenho gravação com eles Vou mostrar pra vocês As promoções que vão rolar Mas tô aqui dando uma bisbilhotada já O Marcelinho aparentemente quer comprar uma porta Nossa Nossa, tem muita coisa Quero dar uma olhada na parte de elétrica Bom, chegamos em casa E eu vou aproveitar e mostrar pra vocês Que eu comprei na Daiso, gente Tanta coisa bonitinha Precisava? Não Mas dá pra resistir? Não dá Tem muita coisa fofinha naquele lugar Isso que eu só fui pra comprar a esponjinha Ainda tentei dar uma focada Mas teve umas coisas que não deu pra resistir Bom, então eu comprei as esponjinhas Mágicas Quero só ver se é tudo isso mesmo Comprei um pra mim e um pra minha cunhada Compramos um chaveiro de sushi Pro Marcelinho Que é mais a cara dele impossível O louco do japonês Compramos duas toquinhas pra Chloe Uma de dinossauro Outra de tubarão Coisa mais querida E aí eu vi isso aqui, gente Achei tão bonitinho É tipo umas cabeças assim de bicho De safari, sabe? Pra colocar na geladeira De imã Achei tão bonitinho Daí eu peguei a girafa, zebra E o rinoceronte Achei muito vibes E na The Body Shop Eu comprei esse cheirinho de casa aqui De jasmin Achei tão gostoso E como as minhas coisas da Liora Estão tudo encaixotada Aí vou usar isso aqui na chácara E olha quem tem o chaveiro de sushi É o nigiri Arrasou Olha que bonitinho, gente Achei muito legal E aí vou deixar aqui E depois a gente Deixa o papel novo também Se durar, né? Espero que não caia fácil Mas pelo visto o imã é forte Mas já tô colocando aqui na lateral Pra não correr risco Bom, já postei foto Já fiz umas coisas agora Eu preciso O que que era mais? Ah, programar meu vídeo de hoje Então deixei pra lá E além de programar o vídeo Eu vou Depois preciso arrumar a mala Eu já preciso levar os negócios lá na P Preciso molhar as plantas Eita Bora fazer as coisas, né? Olha a zona que tá aqui em cima dessa cama Jesus Preciso dar uma arrumada nisso Já farei isso Já farei isso Bom Peguei uma garrafona d'água aqui Pra gente começar a molhar as plantas Vou começar de lá pra cá Porque agora, né? Aumentaram as plantas Então a jarrinha não ia adiantar não Vou começar por essa bonitinha aqui Vamos tomar aguinha Acho que na verdade vão duas dessas, viu? Tranquilamente Vamos pro véu de noiva Porque além de tudo Elas vão ficar um tempinho aqui Dois dias sem eu tá aqui pra molhar, né? E não dá pra confiar muito que polvo mole, não Olha meu orquídeo também Agora vamos para O brinco de princesa Gente, tô tão apaixonado nesse brinco de princesa Olha a coisa mais linda que estão essas flores E ó, a garrafa já foi quase inteira Agora vamos aqui na outra samambaia Preciso molhar o lírio Que tá murcho, coitado E a garrafa já era Pronto, mais uma garrafa cheia Só consigo pensar, gente Se eu tô com sede, imagina essas coitadinhas Agora vamos pra renda portuguesa Muito bem Ó, essa até soltou um pouco Foi uma das únicas também Que liberou um pouquinho d'água Agora vamos pra outra Samambaia E agora vamos pras plantinhas de lá, né? Temos a nossa era Maravilhosa E aqui, gente, tem um monte Eu que lute Vamos lá, molhar essas bonitinhas também Dá todo mundo Sálvia O alecrim O alecrim, coitado Que já era Acho eu Jiboia Outra orquídea Vamos pegar mais água O alecrim A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Legenda Adriana Zanotto Fimzinho de tarde, delícia por aqui Aproveitei pra fazer um tour aí nas plantas com vocês Agora dá um pulo lá na obra pra deixar os sacos que a gente comprou E pegar uma coca gelada pra gente jantar Vou fazer uma jantinha daqui a pouco que eu já venho e mostro pra vocês Gente do céu, peraí, chegamos A gente foi lá na minha cunhada levar a esponjinha Deu super certo, eu nem mostrei aqui no vlog Mas super rolou, limpou tudo que tava precisando Saíram as manchas, mara Aí fomos no AP deixar os saquinhos lá Enfim, um monte de coisa Agora deixa eu fazer a comida rapidinho aqui Que ainda tem que arrumar a mala e editar esse vídeo pra amanhã Que amanhã nós vamos pra São Paulo E é isso, bora fazer um franguinho Ensopado Gente, mas o Sarinho veio me oferecer uma cerveja Que eu vou ter que tomar, né? Não é certo que do nada assim surge uma cerveja Então, cheers Eu já mostro pra vocês o frango, tá? Tô cortando as coisinhas aqui Tô cortando as coisinhas aqui E aí Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Beijo pra vocês. Não desgrudem daqui. Até amanhã. Tchau.